Olá pessoal do blog, Figueirense treinou esta tarde aqui no estádio Orlando Scarpelli, nesta sexta-feira de feriado em Florianópolis, aniversário de Floripa e o torcedor compareceu. Você acompanha agora algumas imagens, o Fred, alguns jogadores trabalhando aqui, fazendo um trabalho a parte físico, o Igor também está lá atrás realizando um treinamento, o Igor também está fora desse jogo e o Fred está aprimorando a parte física. Aqui no campo do estádio Orlando Scarpelli, jogadores realizando treinamento coletivo, a gente acompanha o time que está em campo neste momento, o Wilson, o Pablo, o Canuto fechando o setor defensivo ao lado do Canuto, o João Paulo e na lateral esquerda o Guilherme. O meio de campo de Túlio, Doriva, Rony e Bote e o ataque de Júlio César e o Heber, porque o Aloysio foi preservado do treinamento desta tarde. Então o Aloysio fica no departamento médico neste momento. O goleiro Ricardo está se recuperando aqui, fazendo também o seu treinamento, dentro de no máximo um mês já fica à disposição do técnico branco. E aqui o torcedor do Figueirense, setor A, foi aberto para o torcedor alvinegro, que acompanhou este trabalho coletivo aqui no gramado do estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que sempre vem treinando no CT e em algumas oportunidades aí vem trabalhando poucas, vamos dizer que são raros as vezes que o Figueirense faz o treinamento aqui no Scarpelli até para preservar também o gramado. Então o torcedor aproveitou este final de semana para acompanhar nesta sexta-feira aniversário de Floripa o seu time aqui no estádio Orlando Scarpelli, neste treinamento coletivo que aconteceu. É esperar, saber se Aloysio vai ou não para o jogo. O Sandro, o zagueiro, está fora em função do cartão vermelho. Essas as informações aqui especialmente para o blog. Um abraço.